Eu na direita, eu na direita. Tô sem visão, Legas. Vai me finalizar, vai me finalizar. Pera aí. Derrubei, derrubei, derrubei. Pode ressar. Derrubei ele. Derrubei, pode ressar. Calma aí, vou pegar da janela. Janela foi. Sem azul, sem azul. Derrubado. Derrubei um. Matei um zumbi. Vou botar aí contigo, vou botar aí contigo. Matei, matei, matei. Costa, eu matei. Tô morto, tô morto. Onde você tem um zumbi aqui? Tinha zumbi aí. Peguei o zumbi. Cuidado, tá tomando de cima. Segura, segura, segura. Derrubei na torre. Boa, boa, linda. Foda que não tem como finalizar ele, velho. Ele vai voltar. Lá na pedra, lá na pedra. Eu tenho visão, eu tenho visão. O cara da torre, velho. Derrubei de novo. Aqui embaixo, aqui embaixo. Eu tô tomando de cara de muito longe, cara. Ó, o da torre foi, da torre foi. Ó, tem mais um. Calma aí, calma aí. Tem um cara embaixo, tem um cara embaixo. Peguei, peguei, peguei. Tá aqui, ó. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Peguei um. Boa, boa. Peguei um aqui em cima. Acabou não. Acabou ainda não. Acabou ainda não. Tem um cara aqui embaixo de mim, ó. Aqui embaixo de mim. Tira essa marca, tira essa marca, já veio. Falta a marca. Foi, derrubado, derrubado. Só finaliza, só finaliza. Consigo. Ressoque, ressoque, tá aqui, ó. Tá de 12, tá de 12. Não é esse que falta, então, ó. PQD, PQD, PQD. Eu vou cair nele aqui. Tem mais um, tem mais um ali, ó. Tem mais um ali, ó. Vou marcar, vou marcar. Aí, ó, tá na posição melhor. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô voltando. Cuidado com esse cara aí, ó. Tá marcado. Boa! Bora, guys! Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Que isso, cara? Como você sabe que eu tô aqui? O parceirinho tá dando call, é? Não derrubou, greve. Meu carvão. Lindo, caramba. Só finalizar. As finais é que eu tô no cover. Faca o Zambi, foca o Zambi, foca o Zambi. Deixa o Zambi. Fuzil de assalto marcado. Ah, mano, é foda, velho. Não surgiu de cara, mano. Não surgiu de cara, velho. Ó, o Sniper tá ali até agora, velho. Derrubado. Boa, caralho. Nice. Derrubei mais um. Aí, no pingue azul eu aqui, ó. Um, três, cara. Dois. Derrubei um. Derrubei dois. Só tem um da direita. Derrubei os três. Derrubei os três. Vamos lá em cima. Nossa merda, porra. Você é um deus. Tomei da direita. Tomei da direita. Ó o Zambi aqui. Voltou. Vamos atrás de mim. Derrubei, derrubei. Eu dei um tiro só. Derrubei um aí na rua. Na rua, na rua, na rua. Derrubei, derrubei. Ó, no topo da montanha tem, viu? Derrubado, derrubado. Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Tomei da direita. Meu Deus, cara. O que é isso que eu estou ouvindo? Corvo. Erguero, vó de la muerte. Qual a premiação do camping? Nem está inscrito no título da live, não. Enorme. Que é pessoal. Dois jogos. Dois jogos. Dois passos. Da feira. Um passe livre. Jogo do bicho. Nix. Rapaz, não. Vamos ler, rapaziada. Vamos ler. Vamos ler. Bora. Ó, ó, ó. Onk, nós vai. Onk, nós vai. Qual casinha? Eu vou na caçada. Vou na caçada, hein, mano. Tem um squad que vai cair bunker. Ah, não tem um, mas nós vamos ter... Ah, não é tu, não. Lera aí, God. É, pô. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mano, tem ninguém com nós. Cuidado. Nossa, olha o trenzão como tá explodindo minha orelha. Eita. Maluco aqui comigo, véi. Aonde? Ah, é zambi. Acordado. Acordado que você está suelo. Eita, porra, mano. Tô indo aí, porra, mano. Peguei, peguei, peguei o zambi, peguei o zambi. Peguei um money pra nós aqui, ó. Bora puxar o lodas. Tem cara aqui comigo, ó. Calma aí, Legas. Legas, bora, 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 bora. Bora pegar esse cara aqui. No amarelo, no amarelo. Aqui, ó. Tá aqui dentro, tá aqui dentro comigo. Foi de berço. Peguei esse MP5 dele aqui. Tem mais, tem mais. É zambi, é zambi, já foi. Corvo, você tem 13 barão. Corvo, 13 barão. Viu que tu tem 13 barão? 13 barão, vou passar na loja aqui. Passar na loja aqui. Já vou puxar o cega, eu quero nem saber. Parceiro meu, não tem que pegar a seringa, não. Já volta na hora. Dois caras com zambi, dois caras com zambi ali. Parceiro meu, não pega a seringa, não. Maralho, caralho. Ó, o caminhão vai me levar até lá. Ih, não veio. Lodas. Nossa, quero soltar o Lodas. Vai. Lodas, Vantola. Eu vou pegar esse carro pra espreitar, tá bom? Beleza, 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 beleza. Não, 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 não. Ah, esses caras não estão ruxando assim não, né? Tá, tá ruxando. Nó, ia deitar ele, o carro entrou na frente. Tem um lá no fundo, ó. É zambi, é zambi. Tá perto de você. Dei bala, dei bala. Calma aí, tem mais um, tem mais um lá em cima. Sem azul, sem azul. Uai, morto. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem um zambi aqui, ó. Tem um zambi aqui, ó. Beleza, vou. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tem mais aí ou, GP? Era um zambi, ele voltou. Tem um PQD aqui, cadê? Ah, nem. Não errei doitido nesse zambi, não. Nossa, vou vazar daqui. Aqui não tem mais nada, velho. Brota aqui, Cor. Brota aqui, brota aqui. Bora, 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 bora. Bora vazar, bora vazar. Aqui, aí não tem mais nada pra gente fazer aqui, velho. Olha lá pra cima. Mano, vamos ter que subir, velho. Vou brotar super ali, hein. Bora ao hospital? Bora, bora. Não, bora aqui, ó. Bora pro mini. Nossa, o Tandinho. Que isso? Olha o Tandinho ali, velho. Parecendo as formigas, velho. Sim, mano. Quer pegar esse louco aí? Ah, larga ele, larga ele. Vambora, vambora. Ó, promenade, então. A gente pega, vai fazendo a rotação até o hospital, velho. Cara, eu tive umas aulas com os Savitz, né? De direção aqui. Ó, passa essa loja aqui pra eu comprar uns Vant. Então, dropou um cara na direita aqui, velho. Tem milhas de zépernão de cima do verde. Vou pingar, vou pingar, vou pingar. Calma aí, calma aí. Sem azul, sem azul. Você quer ar de munição? Você quer ar de munição? Solta o Dante do Valorante. Os caras estavam em rios lá pra cima. Vamos pegar esse menorzão aqui e nós saibamos pra rios. Matei um zambi ali, eu preciso de... Preciso de munição, só tem uma bala. Errei. Acertei no EOD. Tá bangado, tá bangado, tá bangado. Pode subir. Não, tem... Tem que vazar, tem que vazar aqui pra na merda. O cara desceu comigo. Vamos zambi. Vou pegar minha munição aqui. Tem um zambi aqui com nós e tem esse doidão lá em cima. Vou ruxar. De cima desceu, de cima desceu, de cima desceu. Você jogou? Onde que ele tá? Pegou? Peguei, peguei. Ué. Peguei três kills aqui, pelo menos, rapaziada. Eu me peguei três kills. Eu vou botar com vocês aqui, velho. Volta aí, volta aí. Tem cara aqui, ô Legacy, tem cara nesse rumo ali, ó. Tem, tem, tem seringa. Tem os petrins aqui aqui, morro. Cadê, cadê? Tá aí, tá aí. Olha, Léo. Ó, zambi. Tem um zambi aqui comigo. Tem uns zambi, tem uns zambi. Você pegou? Fique em versário, fique em versário. Não, tô aqui com você, tô aqui com você. Fiquei, peguei. Cabeça é vida. Ó, vou na loja ali, corvão. Tô cheio da grana. Beleza, beleza, pode ir. Obrigado, obrigado. Bando de inimigo acima. Tô, tô vigiando aqui. Eu vou te vestir. Nossa, deu um slowdown fudido agora, hein. Vamos vazar daqui. Da onde? É zambi, né? Zambi foi adversário. Boa, 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 boa. Nossa, com 10k também. Mano, morreu geral aqui, véi. Quer ir ali, Rios? Quer ir, Rios? Ele acha que eu não tô vendo ele ali, vem. Pega esse aí e vem, Rios. Que susto, véi. Que isso, mano? Lusquinha, please. Tem carro aí? Pega esse carro aí, ó. Você viu um carrinho aí na... Tem do gás, tem do gás. Vou pegar a carretona. Bele, bele. Como é que eu não tava dentro do gás, não? Bom, whatever. Põe aí, não. Ah, o Legacy tá aqui, ó. A gente vai ter que subir ao hospital depois. Cola aí. Tem muito cara aí, meu Deus. Muito Zambi. Você viu? Mano, os caras tá no meio do aberto, véi. E tem uns Zambis correndo também no meio do aberto. E é difícil, mas pra gente matar eles é fácil. Eles não tem pra onde correr. Morre, rapaziada. O que aconteceu? O que aconteceu? Tinha quatro caras, mano, ali, mano. Relaxa, relaxa. E os caras tá tudo de termita, de termal. Vou puxar, vou puxar. Vou puxar o C aqui, ó. Não, relaxa, relaxa. Pegando o kill tá safe. Calma aí, tô sem bizu. Derrubado esse aí Não tem bizu dele Eu vi, eu vi, eu vi Na parte de cima, né? Tô ligado Ele vai só pegar a seringuinha e vai voltar Deixa ele voltar Eu vou, tô roxando já, relaxa Tirei o azul do caminhão Azul do caminhão Peguei esse Atrás da pedra Não deu, não deu, não deu, não deu Tô passando Ó, desceu, desceu, desceu Foi, foi, derrubado Tem mais um embaixo, tem mais um embaixo Vou passar de novo Calma aí, calma aí Ai, tô meio das costas Tá aqui, ó Sem azul, sem azul, sem azul Esse aberto aqui foi foda, velho Cuidado aí, ô, Legacy Ó, ó, tem um aqui, marcado, marcado É esse aqui que tem Já vazou Nossa, eu tô morto, velho Tem uns caras aqui, ó Esses caras aí, é futura hard, velho Cuidado aí Com esses meninos Tá causando bem que morto aqui, tá Ixi, tem uns caras aqui, ó Cuidado aí, GP Cuidado aí, cuidado aí Pegou as duas, pegou as duas Onde tá, velho Ah, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui em cima Voltei, voltei Cuidado com os caras em cima da casa, lá, ó Eles são trairardão Trairardão Subi na casa Cadê esse doidão? Porra O cara tá aqui embaixo comigo, velho Eu vou vazar daqui Oi Tô morto, mas... Ah, não, tá tudo lá Fechou logo, morri Boa cor, irmão Calma aí, calma aí Vou passar no Lodas aqui Tá de boa, vou te puxar Mano, a gente vai ter que... Passar aqui Tô vivo, tô vivo Calma aí, calma aí Vem, 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 vem Sai do gás, sai do gás Tô vivo, tô vivo, relax Relaxa, relaxa Vou clicar, vou clicar Beleza Tem cara na esquerda de gauche aqui Tem zambi Tem zambi perto, viu Cuidado Tem cara aqui É Os caras da esquerda aí Tá perigoso, né Ó, e essas balas pra cima Será que estão em cima do prédio ali? Ó, em cima desse prédio aqui, ó Ah, nem errei dois tiros Boa, boa, boa Tem mais Tem mais Um subiu, subiu Derrubei um, derrubei um Finalizado Ó, o parça deles desceu O parça deles desceu Desceu um GP, você viu Ó, o zambi Tem um zambi lá em cima Mano, vai ter gente em cima desses prédios aí, ó Fica esperto Tô subindo, tô subindo, tô subindo Ó, tem zambi aí, tem zambi aí Por cima ou pra baixo? Por cima, por cima, por cima Tem outro, tem outro leque Só mais um, só mais um Só mais um Passa o céu, passa o céu, passa o céu Confirmei o teu Mano, tem uns malucos aqui na frente Eu não tenho visão, véi Ó, mais zambi vindo Tem um zambi por trás, ó Tá tentando pular Derrubei um aqui na rua Finalizado Vai ter zambi aí na esquerda, viu Aonde, aonde? Ah, eu vi, eu vi Derrubei, derrubei Tirei azul do parceiro Os caras me acertando de cima aqui, véi Mataram o cara aqui, mataram o cara aqui É esse aí que tá me atrapalhando Voltei, voltei, voltei Ressou aqui, ressou aqui, ressou aqui Eu posso pegar top contigo, Legacy Posso cair top, se pá Vou pegar, vou pegar, vou pegar Ih, tem mais um, tem mais um Tô voltando Vocês pegaram top aí? Tô safe, tô safe, Legacy Ah, eu caí no meio do aberto Morri, morri, guys Morri, morri, morri Que bosta Era pra cair em cima do prédio, véi Ó, na loja ali tem um esquadrão inteiro, viu Na loja ali embaixo, fique esperto Sei se for descer Não sei não, mano Tem uma Luz que eu usei, né Nossa, agora que eu vi Teu certo, vai estar aí de tudo, tá Se joguei, se joguei Mano, que cara chato, véi Fazer a play, fazer a play Aí, ó Esses caras aí, esses caras aí Tem mais um, tem mais um Vamos pra máscara primeiro Boa, 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 boa Eu vou posicionar na frente aqui, viu Vou posicionar na frente pra dar o gate Tem um esquadrão Tem um esquadrão Tem um pochilão ali, né Ah, não Tô voltando, hein Eu morri, tem muito caro, véi Moleque ficou putado Pegou os caras aí, pegou os caras aí Nossa, tem uns caras bem aqui em cima de mim, véi Nossa, caí Não, 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 não Tem zumbi aqui comigo Não, não, não Me pegaram Beleza, beleza, vou pegar Tô voltando aí Tô com um GP aqui, ó GP, vou te falar nos caras tão Nossa, tudo em cima, GP Tudo em cima, vou marcar, vou marcar Três aqui, ó Três aqui, ó Nesse lugar Tem Tem Peguei, tô voltando, tô voltando Nossa, os caras tão muito, muito escondidinho ali, véi Ó, é o seguinte, tem uns caras lá em cima, véi Me deitaram, acho que dá pra ressar, dá pra ressar Ah, gente, é uma posição muito merda, cara Pois é, vamos ter que flanquear pela direita aqui, ó, Legacy Tem muito zumbi ali, véi Pés infectado do... Vamos dar o três que vem Azul, a blusa tá assistindo também, cara A gente tem granada Eu não tenho, mano, tô sem loadout Pegar aqui um dinheiro Vamos ter que subir por aqui, véi Senão vai dar ruim Ah, mano, os caras vão encher muito Eles tão lá em cima, lá em cima, no topo lá, no telhadinho Mano Nossa, cadê? Vou estunar, vou estunar e vou subir Vou estunar de novo Estunei, 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 estunei Cuidado, cuidado Subir agora é muito óbvio, subir agora é muito óbvio Tem mau sped pra estunar, zumbi, zumbi Tem mau sped não, véi Ah, vagabuna Eu acho que... Será que pulou? Boa Mano, tem três caras vindo da frente ali, ó Eles tão vindo safezão, véi Provavelmente eles tão lá ainda São esses aí, ó Onde que eles tão? Derrubei um Derrubei dois Tem mais um, tem mais um, tá aqui, ó Eles tão ressando, provavelmente Ressou, ressou agora Eu vou marcar os caras pra vocês Vou marcar os caras pra vocês Fica safezão aí Nossa, tem muito cara ainda, véi Nossa, tem muito cara embaixo de você, Legacy Tem, tem, tem Vou pegar esse aqui e vou voltar Tô voltando, tô voltando Lá em cima não tem um, ó Eles vão ter que... Qual é aonde que vai a zona? Vou descer embaixo Aff, mano Vou morrer, vou morrer Tem zumbi aqui comigo Peguei esse, liga Peguei esse, liga Relaxa Boa, boa, boa Ó, é o seguinte, é o seguinte É o seguinte, é o seguinte Eu vou ficar zumbi agora Tem esse daí Tem dois lá em cima E tem esse embaixo, ó Tomei de cima, véi Tomei de cima Ah, mano Ó, eles vão pular, eles vão pular Eles vão pular Pulou Segura aí, segura aí, segura aí Vou matar esse aqui Eu não sei se é o último Ganhamos, ganhamos Ganhamos não? Você morreu Ganhamos não, ganhamos não Eu morri, véi Nossa, véi O cara... Ah, não, mano O problema é que os caras não saiam dali, véi Tinha que matar aqueles caras logo, tá? Eu quero splitar pra Lamber, mano Quero Lamber, porra Lamber, é... Mano, vocês viram o que a gente fez Em Carmelander? É aquela parte que se foi Nossa, aquela parte se foi lá, mano Nós ganhamos, né Ganhamos, ganhamos Ganhamos, véi Vamos tentar soltar um Advanced no começo Pra gente ver Porque eu acho que vai ter muito cara aqui no Super, ó Hospital É, mano Ele tá na casinha de sempre lá, hein Mano, não tem... Não tem gente aqui com... A gente, véi Pelo que eu vi Ixi Pega o Johnson aí Pega o Johnson aí Ó Dois O outro tá caindo ainda Tá, mas eu não tenho... Foi, foi Primeiro tá aqui na minha frente, ó Foi, foi, foi Sniper tá azul? Tá azul, é, lá na frente Ó lá, pingou no mapa aí Ele tá no Red Glitch, fudidaço, véi Tem visão dele, não Ah, ele saiu, eu tiro a cara, tiro a cara Acho que mais um... Ah, a gente já tá close do low da gelo Ó, ó Ó Ó Vamos ver pra que lado que ele vai Foi pra direita, foi pra direita O cara na torre, é isso mesmo? Tomei daí, tomei daí Derrubado Zambi, 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 zambi Zambi foi, zambi foi Qual, aonde? O cara da torre tá lá ainda, véi Tem uma bala Calma aí, deixa eu só pegar esse cara aqui Caramba, não acerto de jeito nenhum Será que ele tá morto? Acho que tá morto Tô colando, tô colando Tô com o Dante na mão Dante, do Valorante O próprio Dante, do Valorante Alguém tem caixa de munição aí? Ou nada? Não, tô com de coisas só De platas Oh, de placas é God também, hein? Você mamou Não, esse daí Você mamou Triste, gordinho Vou pegar o cara do banco lá Pega lá, vou pegar esse carinha aqui Tá se morrendo Eu peguei o Johnson aqui na frente Mano Eu sei o que ele tá top, né, véi? Não, eu atirei no cara O cara só ignorou Tá lá o parado Tem muito zambi vindo aqui, véi Pulou, 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 GP Pulou, tá lá na rua E o zambizeira correndo atrás dele, ó Peguei, peguei um, peguei um Ah, caralho Ó, na loja que tem, hein, cê viu? Cara, vou pegar no rumo aqui, ó Ó, aqui, aqui, ó Tirei azul do cara Derrubei o cara Boa Vou matar o zambi O zambi tá miadaço Miadaço mesmo É, eu dei um tiro nele só Tá aqui, tá aqui, tá aqui Peguei um aqui Não, 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 não Faltou um tiro Faltou um tiro no zambi Tem mais um, tem dois aí Não, tem um só Que o outro voltou Eu vou cair com o Legacy aqui Que já tem uma seringuinha pra mim Nossa, tem muito zambi aqui que cê, Legacy Ó, eu vou, vou passar Nossa, não vou nem passar a calma, mano Fica miradaço na escada aqui, ó Tem um subindo Subiu, subiu Deixa eu ver, mais um Ó, fica miradaço aí Mais um subindo Fica aí, fica aí, fica aí Deixa eu ver se tem alguém em cima Deixa eu ver se tem alguém em cima Tem onde? Ahn Não, não, eu não sei Acho que eles são embaixo Estão tudo embaixo Eu vou voltar, véi Nossa senhora Legacy, tem um, dois, três, quatro, cinco Cinco zombies Ó, aqui em cima Atrai que cê, atrai que cê Tô voltando Tem mais um, tem mais um Marcado Tô com cê aqui, GP Tem quantos caras aqui? Sei, mano Tô derrubando os caras Nem sei Eu não tô conseguindo finalizar Tá uma loucura da fã Tem alguém atirando em mim Não sei da onde Mano Olha meu dinheiro de matar zambi, véi Cê é louco, mano Legacy tá loucão ali Matando zambi e tudo Cadê, cadê, cadê Calma aí, calma aí Tô chegando Tô vendo, tô vendo Tô vendo não Tô vendo mais não Tem mais um vindo Errei, errei Derrubado Morri Morri Ah, tá, tem dois, dois, dois Vai passar self aqui Vai passar self Derrubei, derrubei Ai, matei o cara 47, cara Tô voltando Tem um player aí contigo Tem um caminhãozão aqui, véi PQD, PQD Eu posso desativar o caminhão Eu tenho ninguém impido Deixa ele vir e eu pego Tô contigo Eu tenho ninguém em volta Nem zambi, tá cedo Eu bem um aqui Vou voltar Zambi atrás de tudo Peguei, peguei zambi Vazou, vazou Ó, ó, ó Quadriciclo Pegou? Peguei Tem alto zambi vindo aí, véi Tem alto zambi vindo aí, véi Nossa, eu tenho armamento vindo até você Vou, nossa, não tem loja aqui, véi Não tem, não tem Bora, vou lá com você Vou lá com você Fica esperto com o zambi aí, ó PQD Nossa, eu tô ruim pra acertar PQD hoje, véi O que aconteceu? PQD tá rasgado sem plate, plate, plate Vem aqui Sabe comigo, sabe comigo Olha a minha PQD grana, man Puta, tem um pulo agora da cadeira Vou sair do pum, vou sair do pum, vou sair do pum Ah, mentira que eu errei esses caras, véi Aí não, aí não Aí complica a minha vida Desceram o estádio? Desceram nada Derrubei um É, eu vou ter que vir na loja Bora, bora, bora Nossa, eu preciso Foi, foi Vou lá, porque esses caras é pra ter Nossa, eu dei stun aqui no cara e derrubei de novo Caralho Tadinho Morri, mano Eu tô com 100 mil caras de dinheiro, véi Cê é louco? Que isso? 100 mil? Eu tô com 24 kills já, mano Que isso, padrinho Que isso, padrinho Ressou aqui já, ó Nossa senhora, GP Tem um doidão caído aqui e o amigo dele tá vindo O amigo dele tá vindo Deu um hit no zambi Matei o amigo dele Tem um zambi aí, ó Você pegou? Peguei, peguei Eu tô com 48 mil, véi Agora quem precisa na porra da loja sou eu Tem uma loja aqui, ó Mano, vou escorregar nessa loja aqui, véi Escorregando na loja Eu vou ali na loja que eu vou puxar o E Mas eu vou puxar o... Tô voltando, tô voltando Tô voltando Tô voltando com 20k, mano Meu Deus, véi Ah não, onde é que eu tô, mano? Como é que sai aqui? Aí Bele, 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 bele Compre aí Zambi vindo, zambi vindo, zambi vindo Tá aqui na frente Estadinha, meio bocó Ah, tem um cara vindo aí, cê viu? Deixa eu ver se eu enxergo ele Foda que tem um zambi aqui atrás de mim, ó Enchendo o saco Vou pegar a catita aqui Cuidado aí, hein PQ Johnson Calma aí, calma aí, tô aqui, tô aqui Calma aí, calma aí Sem visão, véi, sem visão É que eu tinha derrubado um monte de cara, mano Que merda Vou morrer agora, véi Tem um doidão vindo aqui, véi, ó Derrubado Esse aqui? É, o da direita aí tá derrubado O lado do fundo eu não peguei ainda Tem um zambi atrás de mim Calma aí, calma aí, calma aí Aquele cara do fundo é muito chato, véi Me deitou Vou ter que, vou ter que quitar aqui, véi Tem dois aí que cê, cuidado Porque não dava pra ressar Não, é que tá da vida É que tá da vida É que tá da vida Mano, eu vou voltar e pegar esses caras, véi Que eu tô triste, tô triste Eles tão lá ainda, ó Não é possível, véi Ih, voltamos aqui Tem uns caras... Não, 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 não Não, você não tá aqui, não Ah, não, véi Em cima do estádio tem um cara deitado Os cara tá deitado em cima Meu Deus Já vou cair nessa seringa aqui, ó Vai cair aqui, vai cair aqui Que eu já peguei ele, ó Você pegou o cara do estádio? Peguei, peguei Mano, esse zumbi é muito chino, cara Que isso, padrinho Vou voltar aí, GP Não, não, não Tem cara aqui, GP Zumbi, zumbi, zumbi Ah, você já desceu É, ele vai pegar uma seringa aqui Não, não, já voltei, já voltei, já voltei Eu já vou cair no lodos aqui Mano, eu vou precisar Eu pego esse cara aí, eu vou precisar sabe do quê? De placa, velho Acho que eu vou matar ele agora Ele não tá em cima não, ele tá na janela Não, não, tem o cara escutando a gente aqui Agora os outros tão puxando aqui, ó Ixi, ixi Era um PQD, era um PQD Esse de Simão aqui, ó Derrubado Não tem visão desse aí Aí, tem os caras aqui atrás Arradinho, hein Peguei o da esquerda Só o da direita agora Aí, tomei, tomei das costas Ó o cara aqui Olha isso Que isso O cara deitado na moita Os caras tá deitado na moita, mano Tava, tava Ô, não tô acreditando na gameplay dos caras aqui, mano Ó, e tem homenazão escondido lá em cima do prédio ainda, Alex, aquele cara Ó, o PQD, PQD, guys Errei Tem mais um, tem mais um Tem, eu peguei um Boa, boa Lá em cima do prédio, em cima do prédio, calma aí Tirou a cara, tirou a cara Derrubado, PQD PQD tá derrubado Topo do prédio Derrubado, topo do prédio Ah, isso daqui é se falar que não tá sincronizado Pelo amor de Deus Caralho Vou comprar umas plates aqui, bora Vocês querem ir downtown? Ih, eu ia comprar plate Comprei o Vant no automático, velho Tem um doidão atrás de mim aqui, velho Eu morri pra esse cara Zimison Você não tá parado aí, né, Zimison Não é possível, velho Não é possível que eu morri pro Zimison ali, velho Zimison tá protegendo a área estrategicamente ali, velho Que triste, velho Protegendo a área estrategicamente é foda, velho Tem zambi aqui comigo, vou vantar, velho Zimison tá na minha posição Aí eu trollei, viu Aí eu trollei com esse cara aqui, mano Tô voltando Relax, my friend Foda que eu perdi meus perks Não gosto de jogar sem perks Não entendi, não entendi GP, tem uns... É Mano, é É, é um cara, é um cara Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ai, caralho Calma aí, calma aí Deixa eu ver onde ele tá Tá aqui, ó Tá embaixo da ponte Mano Ah, é Não pegou, não pegou Tá aqui ainda, tá aqui ainda Marcado, marcado Vou pegar a seringa e tô voltando Vou pegar o que você merece, corvão Tudo teu Nossa, tá de cara aí, velho Tô aqui que cê, GP Tem uns cara aqui Não gosto nada não Aqui é Brasil, bora Bora, padrinho Não, tomei a bazucada Tomei a bazucada desse cara aqui, ó Olha isso O cara é psicopata, mano Que isso, velho Tô voltando já, tô voltando já Tô voltando, tô voltando Tô ajudando, GP Tô ajudando, tô ajudando É o seguinte Tem PQD aqui Tem PQD aqui Tem Zambi aqui em cima E tem Zambi aí embaixo Muitos Zambi Muitos Zambi Muitos Zambi Tirei branco Tirei branco Tirei branco Caiu o Johnson aí Caiu o Johnson Tá tretando Tem cara aqui em cima, velho Não tem como subir Ó o PQD Pelo amor de Deus Ó o outro PQD Ué, ué, ué Ficou preso Ixi, meu jogo bugou tudo A curinha aqui tava achando Que era uma planta, velho Tava escondido Na planta Escondido na planta Não tá Nossa, bugou meu jogo todinho O som do jogo, velho Não sei o que aconteceu Relaxa Relaxa Corvão Aquela frase Relaxa Calma aí He-man He-man Exatamente Tomei, tomei, tomei Bom riocho, mano Bom riocho Não Não Eu peguei, eu peguei Porra essa, porra essa Salvou, mano Salvou tudo, meu Ai, ai, ai Mano, meu som do jogo Tá tudo zoado Não sei o que aconteceu Ó o cara, ó o cara Ó o zambi, ó o zambi Alora zambis, man Alora zambis, man Ó o PQ Johnson lá Ó o zambi Ó, vamos farmar zambi Vamos farmar, pera Não, não, não Ainda não, ainda não Bate o zambi Pelo amor de Deus Sem azul, sem azul, sem azul Boa Mano, é... 3 e 2 Dá pra farmar um zambi Tem que 3 zambi Ó, ó PQ Johnson Não, 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 não PQ Johnson PQ Johnson Farma zambi Farma zambi Cadê, cadê os zambis Ah, o zambi caiu ali na frente Peguei um zambi Um PQ dele tá matando o outro Peguei esse aí, peguei esse aí Tem um doidão lá em cima, ó Foi, foi, foi os dois Nossa, essa foi mini Essa foi foda, ó, ó, ó E meu som do jogo tá tudo zoadaço aqui, mano Nossa, essa foi mini Vou me ligar de novo Zumbi Royale Os mortos se tornarão zumbis A última equipe de humanos que restar vence Mano, bora bone, véi Bone tem, ó, cojinha Ah, bora Bora Estão escutando? É claro, meu lindo Opa, perfect, então Perfeito Você tá ouvindo meu Lovai Que o jogo montado? Ó, tem uns spagas de prazer Dois spagas, é verdade Aí junto Ah, não tem também grefar não, né, irmão Pega aqui, ó 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 Entra, entra, entra Tá aqui, tá aqui Boa, boa Caralho, cê, ó Caralho, cê, meu maligão Tem, GP Meu Deus Que scope, mano Nossa Vai lá, gp, cê, é aqui, ó Não, pô, pegar, 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 corroma Eu vou com a K Morri, rapaziada Morri, morri Morri É um cara, é um cara Não é o cara, é um cara que tá com o gás A minha boca ali Eu não consegui atirar Não consegui dar bump Não consegui fazer nada Só morri, né? Tem, tem, tem um squad vindo aqui Tem, tem um squad vindo aqui, ó Tem, acho que eu morri Não Mas tem um squad aqui, ó É Marca o office aí Tem azul Tem dano em dois E um tá sem azul Tá indo sofrer, GP Tem um aí, tem um aí Boa, boa Aqui tem Tem o B outro Boa, boa Tô voltando Ei, tá aqui, ó Tá dentro da casa Tá dentro da casa Tá dentro da casa Dentro do muro Dentro do muro As ganhadas, replay Replay, replay Pode molir Pô, a gente precisa de um zumbi, véi Não A gente já tem grana Só mata esse cara que a gente tem grana Pega, pega o jogão aí Pera Vamos lá, vamos lá Já deu certo Vai, tá Já voltou o zumbi Pode enrolar muito Faca aqui, foca o lodote Faca o lodote Vem no lodote Acho que ele vem até nós Foi, foi Foi, foi Caiu 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 Pode ser, véi Pega o lodote Pega o lodote Pega o lodote Pega o lodote Pega o que é uma Vou dropar Vou dropar Vou Comprar plate que eu não tenho nenhuma, tá Ó Olha o que é uma Pega o lodote Aliado Aliado A caminho Olha o subito aqui Cara, esse aqui Esse aqui Eu vou trazer o e-visão, né mano? Pelo amor de Deus Eu vou fazer o e-visão pra nós Aliado acima Começando uma redução de radar Zombie, zombie, zombie Caiu aqui em cima Tá aqui em cima Mano, as menorzadas Tá bem Vou deixar esse zumbi com vocês aí, véi Tá bom? Eu vazei também, mano Ah, vazei Cansei desse zumbi É Peguei, peguei Peguei, peguei Você quer abrir a porta, mano? Nossa, esse zumbi é muito chato, véi Nossa, caiu aí, véi Vou comprar um vant aqui Por esses caras da caçada, véi Mano, só tem zumbi aqui, véi Você tá vendo, GP? Onde? Não Só tem zumbi pra cá, mano Eu tô vendo meus caras de estourada aqui Tem uma trio lá na loja Vou pegar o lodote agora Pegaram tudo do goxo, eu sou menosão 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 É só por kind, você sabe, meu amigo? É só por kind Olha só, cara, cara, cara É só por kind Eu mathei, mano Eu vou ver Tomei, 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 porra. Os caras são bons demais. Caralho, estourado. Você foi totalmente rolado para uma pessoa normal, mano. Aí é triste, hein, zumbizão. Nossa, tem muitos zumbis aqui, guys. Eles estão vindo tudo no meu rumo. Relax, corvoar, relax, corvoar. Do you trust me? Do you trust me? Do you trust me? Mano, que caminhão ruim, ruim, velho. Ele não vira? Caminhão? Vai, vai, pode cair aqui. Finaliza o cara aqui, velho. Finaliza o cara aqui, meu. Nossa, senhora. Gente, isso, cara. A Syntex aqui, essa daqui é capturada. Pokémon. Olha o outro no top. Top, top, top. Apei, analógico de merda. Só no top. Nossa, fiz a festa aqui, hein. Tem topzão, ô, turmão. Topzão. Mano, tem muitos zumbis vindo nas minhas costas, velho. Prazer mesmo, tá perigoso. Tem muitos zumbis em storage, velho. Caralho. Precisava de um invas. Nem precisava, velho. Tem muitos zumbis aqui embaixo, hein. Eu te cobro, colega. Já passou. Eu tô no topo, eu tô no topo. Se quiser fazer a boa, eu tô no cover. Foi demais. Pega-se. Cool. Mamma mia, mamma mia. Delegona. Pedindo loada. Loada. Vem, delega, vem, delega. 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 Subiu outro top. Subiu outro top. Tem um atrás de cê. Tem uns homens atrás de cê. Vande, inimigo acima. Mano, eu vou delega, porque eu não sei delega nenhuma vez, velho. O delega tá muito big aqui, né? Os caras pediram loadas agora. Vem, acabou, mano. Campeão, campeão, rapaziada. Campeão, rapaziada. More teams, my friend. Tomei, tomei, tomei. Ah, não. Tomei, tô voltando, tô voltando. Tá sim. Pelo amor de Deus, né, Twitch? Tá tudo cheio, tá tudo cheio. Ó, tem um zambi vindo aí. Tem um cara aqui de fora, aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Correu, correu. Eita porra, o que é que é isso? Tomei em cima. Tem uma seringa aí? Ah, vocês não enxergam, né? Não, não, não. Vou fazer outro IVA aqui, mano. Faz aí, faz aí, faz aí. Meu Deus. Deixa um bom simbere na aloha, velho. Aloha. Aloha! Arrua! Que isso, que isso? Vai, vai teapar não, pô. Estão ali me atrapalhando. Eu vou lá, tonel, mano. Arrupei tudo que vocês precisar na loja. Tudo que vocês precisar, está na loja. Só ir nela, tá ligado? É só ir nela. E aí, Legacy. Solta vocês por aí, Corvão. Solta vocês por aí, na loja. Soltaram, soltaram. Tudo que precisarem, está na loja, mano. Entenderam? Eita, largou. Continua a missão. O cara tem muitos ambis superstores, velho. Não tem problema. Não tem problema, entendeu? Vant entrando na A.O. Vant entrando na A.O. Que isso, que tu já estava me esperando? Tu é bom ou fez curso? Porra, é essa? Aviso, Vant sem combustível. Aviso, Vant sem combustível. RPB para reabastecer. Summerhams. Nossa, olha o que de zambi que está vindo aqui de trás, velho. Hospital e tudo mais. Ô, carrinho do... Eu vou contra o GPG, todo. Vem pegar essa seringa aqui, rapaziadinha. Vem pegar, vem pegar, vem pegar. Vem pegar a seringuinha, vem. Os caras não pediam um loadout nem do guys, não, né, mano? A rapaziada está de sacanildes. Vant aliado acima. Começando a varredura de radar. Toma aí, toma aí, toma aí. Toma aí das costas, GPGPGP. Ah, você está longe. Ficou negativo. Está perto. O cara estava colado em mim, mano. Eu não vi, velho. Nossa, ele atropou o PQD, mano. Reviveu, mano. Nossa, mano. É campeão, rapaziada. Caralho. Ganhamos, rapaziada. Ganhamos por quê? Como assim? Ganhamos. Já tem resultado já, rapaziada. Como assim? Os caras estão flutando. Pude base, pude base. Ah, eu não confio no cheio. Pelo amor de Deus. Vou dar resultado oficial aí. Cantar vitória, depois... É, eu vou esperar a nota. Olha esses caras jogando, velho. O amigo dele deu calmo? Ah, deu calmo. Cacete. Deve ter vindo um tonel. O tonel tá... O tonel não. A humanidade, gente. Onde ele chegando na área. Onde é o céu? Pode ser. Tá vivo? Você tá o quê? Irmão, mas vivas que eu não existe, velho. O que que ser? O que que ser? Ó, seguinte. Tem um zombie aqui na direita. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Marcado, marcado, marcado. Pegou, pegou. Ó, tá aqui, marcado de novo. Marcado de novo. Tem bala daí, leve. Tem cara nas suas costas. Lá na pedra. Morri, morri, morri. Tomei stun, toma stun. Tomei outro stun. Tomei outro stun. Já era, corvo. Só corre pra mim pegar a seringa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Marca, marca, marca. Tá aqui já. Tá no tempo. Tá em 5 reais. Tô de cima aqui, ó. Tá na loja. Comprou. Tá aqui, ó. Inimigo. Passou, passou, passou. Amigo dele caindo. Tem dinheiro não pra puxar? Derrubei, derrubei, derrubei. Nice, guys, nice. Três. Porto de socorro, marcado. O legato é verde. Onde tá o cara? Comprar o GP aqui, ó. Comprar o GP. Tá doido, ó. Ah, mas ganha, não trolou. Nossa, errei o botão, mano. Tô, vazou. Vou trocar a grana aqui, dá pra vantar, ó. Some air has coming down. It went to there now. E o cara começa a música. The world is gonna roll, man. Caiu um zumbizão. Vem aí. Tá sem pulo, né, irmãozinho? Tá sem pulo. Ela veio trazer o dinheiro pra nós. 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 É o seguinte, tem doido de ler na loja, ó. Você viu? Yeah, yeah, boy. Yeah, boy. O que seja é pepí. Tira essa marca da loja, rapazada. Por favor, por favor. Tira essa marca da loja, por favor. Ação de compra confirmada. Meu Deus, eu odeio esse jogo. Eu odeio esse jogo. Eu odeio esse jogo. Eu odeio esse jogo. Não, eu odeio esse jogo. Passeu. O cara tá no aberto, é um i. Eu odeio esse jogo. Eu odeio. Relax, relax, relax. Você não morreu, você não morreu. Tá sem, tá caldo, tá sem. Matei, véi. Não, eu morri pra fogo, véi. É que eu jogo o botão em cima do carro. Seu companheiro virou um zumbi. Ajude-o a recuperar a humanidade. Vou pegar aqui, cara. É um zumbi mortaço, véi. Voltou, voltou. Não, acho que eu matei ele. Não sei se eu matei ou se ele voltou agora. Não sei. Eu tenho um vant, vou soltar. Anda, anda, anda. Já tem os caras na direita ali, ó. Manda para os... Se bem que, mano, eu vou pegar a esquerdola. Olha como tá aquela esquerdola ali, véi. Bora, bora. Tem seringa aí, ô, né? Ah, oi? Pega o dinheiro aqui, cara. Eu ganho o zumbi aqui, ó. Vê se você consegue finalizar. Ah, não tô sem visão dele. Finaliza, vai. Finaliza, relaxa. Se bem que tem cara na esquerda. Eu vou ter que passar pra esquerda pra depois pensar e finalizar. Calma. Aviso. Preciso de recalhar em minha posição. Nova zona segura localizada. Bunch entrando na off. Tá aí do aberto, véi. Movimentação. Matei, 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 matei. Era o parça dele. Topo do negócio aí que tem, ó. Topo do bombeiro, topo do bombeiro. Tô vendo, tô vendo. Meu Deus. Tá sem plate, tá sem plate. Tá muito, tem dois zumbos aqui, né? Vou morrer de novo, rapazada. Eu dei um jogo. O bumbuiro foi, o bumbuiro foi. Qual pique de uns aqui? Tem visão. O que o torre tem, viu? Meu caralho. Seu companheiro virou um zumbi. PQD, PQD. Inimigo. Tem uns caras que não desprego aí, cuidado. Os caras que apareceu. Bunch, desfile, matei, matei. Não, Bunch entrando na off. Vem cá, chegando. Viu que drogou aqui embaixo? Pô! Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui. As granadas aí. Seus caras... Ih, Legas. Tô, tô não. Tô mortinho demais. Nossa senhora, quase tudo. Que, 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 que? Vou grudar seis, velho. Vou grudar seis. Peguei, peguei, peguei. É o seguinte, tem um cara embaixo aí, ó. Assim, tem? Tem. Vou pegar ele aqui, gente. Tô sem placa, sem placa. Tá, tá. Radado, radado. Boa. PQD, PQD. Só o Protect, só o Protect, só o Protect. Só o Protect. Agora tomou. Mano, eu vou me matar de um jeito aqui, velho. Eu vou tentar atravessar no PQD aqui, rapaz. Pera aí. O cara vai dando retão. No meio da bela. Depois os caras vão ter que sair. Um pão. Aí, aí, aí. Você tá com a camisão de alguém aí, ou... O Corvo. Roubei um ali. Cuidado que tem uns caras do outro lado atirando aqui, você viu? Mano, meu slide tá... O slide tem, só tá bugando pra cacete, cara. Tem som de mim, em cima do lugar. Tem som de aqui em cima. Tô com você, quer com você. Não, 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 não. Não tô nem aí, eu quero minha kill. Falou, man. Cara aí, cara aí, você viu? Não vi. Peguei, geral. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Zambi, 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 comigo, comigo, comigo. Peguei. Estou se alfando, estou se alfando. Tá falando. Tem mais, tem mais. Já é, já é. Descendo. Para, cara. Eu peguei aqui, né? Morrendo. Já se aproximando. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Boa, 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 boa. Peguei, peguei. Estou voltando. Cara, vamos ter que atravessar. Tem muito cara para o outro lado, ó. Cala, chama, mano. Vou trabalhar assim, moleque, qualquer. Já era, já era, já era, já era. Aí no meio dos cara, velho. Cuidado, cara. Pode entregar assim, não, pô. Nossa, eu roubei na sua cara, molecão. Você voltou? Mano, tem que tomar muito cuidado com os cara, velho. Eles estão cravadão no PTD. Homem, Legacy, você está vivo? Estou, estou, estou. Vou te passar a calma. Passa, passa, passa. Tem um PTD aqui. Tem um cara que fica um com o GPG. Ah, morri. Ah, morri não. Meu Deus. Não, 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 não. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está lá, cara. Morri, morri. Acho que eu sou o último vivo. Você está vivo, você está vivo? Passa, você está muito morrendo. Você está matando, você está matando. Você está muito morrendo. Ele vai morrer, ele vai morrer. Tem muitos homens em cima dele. Tem muitos homens em cima dele. É o Peggy Johnson, é o Peggy Johnson. Cai de novo, velho. Matou o Vivi caído. Morri. Tu me vê de mim. Ah, o cara vai ganhar no ar. Ganhou no ar, velho. Ganhou? Ganhou no ar, velho. Foi em segundo? Foi em segundo, eu acho, velho. Porque eu estava deitado. Foi em segundo, eu acho. Foi em segundo, eu acho.